Eu te louvarei, Senhor E te exaltarei Para sempre Viver na tua presença É o meu maior prazer Porque tu estás Acima de tudo que existe Tu és incomparável Eu te louvarei, Senhor E te exaltarei Para sempre Viver na tua presença É o meu maior prazer Porque tu estás Acima de tudo que existe Tu és incomparável Impossível viver Sem o teu amor Impossível viver Sem a tua paz É impossível viver Sem a tua luz O teu amor Eu sinto O teu ar Eu respiro É impossível viver Sem o teu amor O teu amor Eu sinto O teu ar Eu respiro É impossível viver Sem o teu amor Nem o teu amor O teu amor O teu amor É impossível viver O teu amor É impossível viver O teu amor Impossível viver sem o Teu amor Impossível viver sem a Tua paz Impossível viver sem a Tua luz O Teu amor eu sinto O Teu ar eu respiro Impossível viver sem o Teu amor O Teu amor eu sinto O Teu ar eu respiro Impossível viver sem o Teu amor Impossível viver Impossível viver Impossível viver sem o Teu amor Impossível viver Impossível viver Impossível viver sem o Teu amor Impossível viver Impossível viver Impossível viver sem o Teu amor Impossível viver sem o Teu amor Teu amor eu sinto, o teu ar eu raspeio Impossível viver sem o teu amor